Olá jovens, tudo bem? Eu sou o Max e hoje irei ensinar como desenhar olhos de mangá. Então lápis e papel na mão e vamos ao desenho. Esse primeiro olho é o mais difícil que eu vou ensinar hoje, os outros são bem fáceis, então não se preocupem, façam dois traços laterais e um dividindo o meio deles. Vamos fazer um traço superior para marcar o local onde vai ser a sobrancelha. Acompanhem desenhando, senão não vai ter resultado, não tem como aprender sem praticar. Faremos outro traço superior ali no meio, na metade, que é para já o traço do olho mesmo. Outro traço na parte inferior, esse olho vai ser um pouco mais fino, é um olho masculino, já está dando para perceber. Um círculo no meio, um círculo perfeito, mesmo que ele esteja saindo da marcação do olho, pode fazer, não tem problema. Depois, quando for finalizar com a caneta, você pode apagar esse círculo depois. Vamos passar a caneta aqui na sobrancelha, é algo bem simples. E agora, defini os traços dos olhos, que já fizemos com o grafite, e agora passando a caneta para ficar mais organizado, digamos assim. Como vocês podem ver ali, eu passei, deixei um espaço, sem pintar com a caneta ali no olho. Ali vai ser a entrada da luz, que nessa parte não vai ter a pintura da caneta preta, por isso que eu deixei aberto assim, que na hora da pintura vai ficar bem legal, vai dar um efeito mesmo de brilho nos olhos. Agora vamos colorir. Lembre-se, sempre com traços leves e rápidos. Estou fazendo um degradê com essas cores aí nos olhos. Utilizei um verde mais forte, mais escuro, e depois um verde mais clarinho. E nas partes brancas ali, utilizei um cinza. Agora vamos ao segundo olho. Esse é bem simples. Faremos um traço ali, meio que envergado. E outro semelhante, um pouco abaixo. E terceiros, ele vai ficar parecendo como um círculo, só que esticado. Bem fácil. Vou fazer um bolinhas aqui. E um quadrado no meio. Essas são as partes de luz do olho. Só estou definindo agora com a caneta. Esse desenho, como eu falei antes, é bem simples. Pronto. Agora iremos colorir. Farei degradê novamente do azul claro, azul escuro. Quer dizer, em branco. Deixarei uma das partes em branco, para dar um brilho. O azul. Pode fazer o degradê do preto para o claro. Pronto. Mais um olho feito. Vamos para o próximo. Deixa eu ver. Podem riscar a vontade o círculo. Comecem tocando devagarzinho a folha. E depois, quando o círculo começar a ficar perfeito, fosse mais. Faça outro círculo menor, embaixo. E outro, dentro do círculo maior, só que um pouco acima. E dentro dele, mais um círculo colorido, pretinho. Agora vamos passar a caneta, para vocês entenderem melhor como é que vai ficar isso aí. E até agora não está dando para entender nada. Um círculo, um dentro do outro, ao lado. O círculo maior e aquele inferior que está ao lado, eu não separei ambos. Deixei juntos, para dar um aspecto de cara de choro, sabe? Como os desenhos animados fazem isso, geralmente é que o personagem está querendo chorar ou algo do tipo. Aí já deu para dar um aspecto agora de olho, não é isso? Vou fazer a sobrancelha agora rapidinho. Sobrancelha envergada. Essa expressão é de triste, de choro. Agora vamos colorir de rosa. Faça um outro círculo maior agora, para fazer o outro olho. Esse é bem mais fácil, bem simples. É para fazer aquele efeito tipo espantado. É um estilo de desenho mais... Um pouco diferente, um pouco mais para animação, para cartunização mesmo. A parte superior da sobrancelha, um pouco mais séria, um pouco menor do que o círculo do olho. Agora passar a caneta. Pode riscar à vontade mesmo, fazer um círculo. E depois faça alguns traços laterais, para dar um efeito mais riscado mesmo. Não é para ficar pintado perfeitamente. Bem riscado. E agora a sobrancelha. A sobrancelha você pode já pintar um pouco melhor. Deixar um pouquinho mais escura. Sem cor mesmo, deixar esse desenho agora no preto e branco. Que fica legalzinho. Pronto. Veremos novamente outro círculo. Outro círculo perfeito. Só que dessa vez iremos dividir, cortá-lo na parte superior e puxar o traço para o lado esquerdo. Como se fosse a cabeça de um ninho e um boné. Fazer a sobrancelha aqui. Um pouco torta. Quer dizer, a sobrancelha é bem definidinha, bem certinha, bem composta. E vamos passar a caneta para definir. Vocês devem ter entendido. Que porra é essa? Isso não é um olho. Vocês já vão entender. Vai ficar bem bacana. Esse olho é aquele olhar meio de lado, sabe? Tipo, quando alguém fala uma besteira e você olha para ele meio com o olho de lado. Passar a caneta no lado agora um pouco mais grosso. Diferente do olho anterior, que riscamos, rabiscamos ele totalmente. Agora iremos colorir certinho com a caneta preta. Agora vamos colorir para ficar mais bacana. Até agora ele está bem simples. Está parecendo uma letra P de lado. Estou usando um preto para fazer a cor mais escura desse olho. E agora o azul escuro, esmalinho. O azul claro para fazer a cor de base. E agora estou juntando as três cores para fazer um degradê. Pronto. Mais um olho pronto. Esse olho aqui vai ser fechado dessa vez. Só estou fazendo olhos abertos. Em alguns momentos vocês precisarão fazer olhos fechados. Então estou fazendo aqui. Uma parte bem grossa. Perto. Duas partes. Dois traços um pouco envergados. Bem grossos. E outro traço superior ali. Para dar aquele lugar ali. A marcação da marca do bola do olho. E a sobrancelha nesse desenho vai fazer um pouco diferente. Fazer traçada, rabiscada. Fica um efeito legal para esse olho fechado. Agora é só finalizar com a caneta. Também vamos deixá-lo em preto e branco. Para dar um efeito melhor eu vou utilizar o lápis grafite. Só para fazer uma sombra. Transformar isso aqui. Pronto. Ficou legal. Vamos fazer mais um olho para finalizar a aula de hoje. Outro círculo. E agora vamos dividir na metade. Paremos outro círculo dentro. Um pouco menor. E agora é só finalizar com a caneta. E agora é só finalizar com a caneta. Deixe um like aqui embaixo. Deixe um like aqui embaixo. Vamos ver se conseguimos bater os 400 likes nesse vídeo. Se conseguir bater esse número. Próxima semana vou trazer mais um vídeo ensinando a como desenhar aulas de mangá. Só que exemplos diferentes. Mais difíceis. Mais animados também. E é bem pedido por vocês. E adicione os favoritos. Compartilhe com seus amigos. E para quem é novo aqui no canal. Que esse é o primeiro vídeo. Que está vindo do canal MaxArt. Clique em inscrever-se. E dê uma olhadinha nos outros vídeos. Tem vídeo bem bacana aqui no canal. Espero que você goste. Bom. Coloriei esse olho com amarelo. Só para dar um diferencial entre os outros. Então é isso galera. Espero que tenham gostado. Não feche o vídeo agora. Espero até o fim do vídeo. Para ouvir o recadinho de um amigo Henrique Quadros. É isso. E até a próxima. Olá jovens. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Por favor não se esqueça de clicar em gostei. E compartilhar com seus amigos. Para você que é novo aqui no canal. E quer receber mais vídeos. Clique em inscreva-se. Até a próxima.